Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilão? Vamos aí na nossa correria Agora que nós estamos de Paralama né, podemos pegar a estrada aqui Vamo vovó, não olha pra minha cara não, só vai Eita que calor hein filha Meu Deus Começou a molecadinha a entrar de férias Já começou os pipa Temos que ficar ligeiro aqui Essa molecada Obviamente essa última semana de aula Depois a molecada já entra em férias E aí E aí Vira E aí Vamos lá. O vento está bruto, hein? Olha, a galera está fazendo a rua aqui, para entrar lá para o Porto. Da hora, hein? Olha, a galera está voltando da praia, é maior gás, né? Olha, a galera está voltando. Olha, a galera está voltando. Vamos direto para casa hoje. Vamos ver aqui pelo centro. Olha, as vezes a galera pede para a gente dar uns grauzinhos aí e tal. Então, deixa eu explicar para vocês algumas coisas. Como todo mundo sabe, é proibido, né? Então, a gente... Tipo, de dia assim é meio embaçado, só quando está em um lugar bem afastado e tal... Onde não dê muito chabu, tá ligado? E se não, complica a gente para caramba, velho. Pelo barulho tem que... Ah, não sei se é. XTzona. Vou passar aqui pelo centro do Guarujá. Então, é meio complicado, tá ligado? Então, é meio complicado, tá ligado? Tipo, no rolezinho noturno ainda dá para tirar uma onda assim e tal... Mas naquelas, né? Até porque a gente está sozinho no role também... E tem bastante câmeras aqui no Guarujá, tá ligado? A gente meio que evita fazer algumas presepadas aí... Mas pode ter certeza, mano. Quando eu dou o grau é para todo mundo, velho. Para a galera que gosta aí de... De se divertir, de curtir aí... Eu mandei esse grau para vocês todos. E eu mandei aquele para o Lucas porque... Eu e o Lucas tem outro esquema, tá ligado? Ele que... Que me ajuda aí no... No canal, ele que me... Que me ajuda na fanpage, então tipo... Eu e ele é outra pegada, tá ligado? Aí eu fiz aquele ali porque ele me pediu para poder botar num vídeo e tal... Que ele fez o vídeo para o canal dele... Ele que editou tudo, entendeu? Então... É tudo nosso, velho. Se o tempo abrir assim tá bom, hein? Já vai valer o dia. Agradecer aí as mil curtidas aí da fanpage. Mais de mil já. Estamos chegando já quase a mil e cem. Muito obrigado aí você... Compartilha aí que... Que convida seus amigos para curtir nossa página. Valeu, muito obrigado. Certo galera. E é isso aí. Vamos chegar aqui em casa agora. Preparar aquele pandeco maroto. Certo? Muito obrigado a todos mais uma vez. Agradeço imensamente vocês. Vocês que dão motivo disso tudo acontecer. Dessas coisas boas que tá aí com a gente. Certo? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto toda hora. É nóis. Tchau. 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 Tchau.